Está começando agora mais um Brasilianas.org especial. Temos o prazer de receber aqui do estúdio da TV Brasil em Brasília o ministro da Educação Renato Janine Ribeiro. Paulista de Arasatuba, professor de filósofo, especialista em Thomas Hobbes. Em 1973 concluiu seu mestrado na Universidade de Soboni em Paris com o trabalho A Marca do Leviatã, reeditado e transformado em livro em 2003. Janine Ribeiro é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e em abril foi convidado pela presidente Dilma Rousseff para assumir o Ministério da Educação. Vamos começar o programa falando da Base Nacional Comum Curricular. Boa noite, ministro. Boa noite. Um dos pontos centrais aí que é essa questão dos novos tempos aí em que a informação está disponível, essa visão das novas formas de ensino tem sido muito discutida. Primeiro, o que vem a ser a Base Nacional Comum Curricular? A ideia é a seguinte, nós temos no Brasil os sistemas de ensino mais variados, na educação básica, nós temos todos os estados, todos os municípios têm seus próprios sistemas. De modo geral, o município responde pelos primeiros anos do fundamental, às vezes por ele inteiro. O estado responde pelo ensino médio e, às vezes, pelo final do fundamental. Então, o que acontece? Cada um tem seus métodos de ensino, há uma grande variedade de livros didáticos, e nós acabamos sem ter, vamos dizer, padrões mínimos do que em cada série, em cada ano de curso, cada aluno deveria estudar. Por exemplo, matemática, quando você deve aprender equações em segundo grau? História, que tipo de história se deve aprender? Que tipo de formação de história se deve sair do fundamental, de cada ano do fundamental? Então, a base comum é a ideia de você ter um currículo que atenda determinados requisitos para o país todo. Mas é muito importante, isso é um mínimo. Nós estamos calculando 60% serem fixados em escala nacional. Os outros 40%, cada sistema de ensino vai estabelecer. Ministro, só para entender uma coisa, o Enem, no fundo, ele não define o que tem que ser, digamos, esse aprendizado básico? O Enem define para o final do ensino médio. Isso nem todo mundo acha que seja uma coisa boa. Porque, na verdade, você começa... Um dos problemas que você tem na educação é o risco do rabo abanar o cachorro. O Enem é muito bom, é um exame inteligente, adequado, é feito para evitar o decoreba, é feito para evitar, vamos dizer, aquilo que havia nos cursinhos, que era você se prepara só para o vestibular e você não faz um estudo realmente consistente. O Enem afeta, sim, o ensino médio, sobretudo o último ano do ensino médio. Mas é um exame inteligente. Agora, nós estamos falando de 12 anos, que são todo fundamental com seus 9 anos, mais os 3 do ensino médio. Só para entender um pouquinho, para quem não é do ramo, que sou eu, no caso. Quer dizer que até hoje, digamos, o ensino básico e tudo, o currículo de português e matemática varia de local para local? Varia. Nós não queremos achatar para que seja tudo igual, mas nós queremos estabelecer certas competências mínimas. Por exemplo, você pega a questão de leitura. O que deve uma pessoa, no fim do primeiro ano, segundo, terceiro ano, saber em termos de ler e escrever português? Agora, há quatro matérias, pelo menos, que você tem que ter uma autonomia regional muito grande. Muito. Português, porque você tem variações de fala muito grandes no Brasil. História, porque você tem regiões do país que têm uma história muito específica. Por exemplo, a Bahia tem a famosa independência na Bahia, que é 2 de julho. Alguns falam da Bahia, quando não é. Então, 2 de julho de 1823. Então, a Bahia tem uma história pujante, como vários estados têm uma história pujante. A biologia também é um setor interessante, porque a natureza da Amazônia é muito diferente da natureza do Sul. Então, isso tudo tem que aprofundar. A geografia também vale isso. Nessas quatro matérias, por exemplo, a diferença tem que ser muito grande. Na matemática, talvez não tenha que haver uma diferença muito grande, porque equações serão equações, serão estudadas. Agora, na hora que a gente faz uma base nacional comum, se orienta para todo mundo uma certa sequência, não tanto de conteúdos. Esse é um erro. Há vários críticos da base comum que falam, ah, mas então vocês vão estabelecer, primeiro ano, história do Brasil de tal a tal, segundo ano, história do Brasil de tal momento a outro. Não é isso. Por exemplo, no caso da história, é você saber que tipo de conhecimento da história do seu país, dos seus problemas, da sua construção você tem. Há um grande exemplo internacional, que é o currículo da Austrália. O currículo da Austrália pergunta, sei lá, em torno dos 10 anos, o que faz você ser australiano? E como a Austrália é um país formado intensamente por degredados, dizem isso do Brasil, mas é lenda, em parte. Na Austrália, realmente foram condenados. Então, eles também têm a opção de estudar, a partir daí, o sistema penal inglês, para saber que tipo de crime tinham cometido seus ancestrais. Agora, a base nacional do currículo, é um conjunto de consultas? Como é que é feito isso? Nós estamos montando isso através de comissões que têm a prevalência de professores da rede, que professores estão ensinando mesmo. Tem também a presença de pesquisadores das universidades, o vasto número de universidades, e representantes dos 27 estados, incluindo o Distrito Federal. Então, a ideia é fazer uma coisa muito prática, muito focada realmente no ensino, não é fazer algo que vem da cabeça de alguém de fora do ensino, mas é focar no ensino, nas questões que os alunos colocam, nas experiências de êxito, e aí você estabelece, por exemplo, o padrão seria 60% da base comum, cada estado completa os outros 40%. Ah, tá, tá. Mas, como eu disse, em alguns casos, em algumas matérias, o estado, nesses 40%, era muito acrescentar. Na matemática, talvez não tenha tanto. No português, vai variar. Mas, basicamente, nós queremos dar uma sinalização poderosa que aí permita um salto que é para um material didático inteiramente diferente, muito mais afinado com o digital. Porque, na hora que você tiver a base nacional, você pode começar a preparar, isso é uma questão complexa, parece fácil, do jeito que eu vou dizer, mas é complexa, uma transição do livro em papel, que não vamos abandonar, pelo menos não logo, para o digital. Inclusive, o literativo aí. Não é o livro digitalizado, é o conteúdo digital. Então, vamos supor, por exemplo, que um aluno tem o seu tablet, ele tem ali um livro digital, cheio de links, cheio de material audiovisual, aberto para ele pegar mais coisa na internet, e também, como a base comum é nacional, para agregar a base estadual, municipal, diferente. Ministro, daí a gente chega num ponto muito interessante aqui. Até o Wadley Guilherme, dos anos 70, ele andou pensando nisso. Recentemente, veio um especialista americano, que é essa ideia de adaptar, digamos, o conteúdo ao ritmo de aprendizado de cada aluno. É factível dentro de um sistema de massa o negócio dele? Olha, nós temos uma convicção muito forte na educação, a convicção que prevalece, que você não pode deixar uma criança para trás. Por exemplo, quando eu fiz o, então, grupo primário, os professores vinham dizendo, ah, vamos separar as classes para ter uma classe só dos alunos mais avançados, outra dos mais atrasados. Isso seria uma catástrofe. A gente batizava os coitados. Porque você condena os alunos mais fracos a terminarem a escolaridade analfabetos. Nós pensamos que é melhor ter um mix, porque assim o professor responde por todos. Agora, nós enfrentamos problemas muito sérios. O problema mais sério hoje da educação básica no Brasil é que você tem um analfabetismo persistente, ou se você quiser dizer, uma dificuldade de alfabetização muito grande. Tanto que o Plano Nacional de Educação, que é, de certa forma, a nossa Bíblia, ele é ambicioso, mas quando ele fala em alfabetizar, o projeto dele é, daqui a alguns anos, você conseguir alfabetizar todos até os oito anos de idade, ou seja, o terceiro ano do grupo. Isso, para quem tem um filho numa escola particular, para quem tem condições melhores de renda, parece uma ambição muito tímida. Agora, se... E ainda tem uma parte que termina isso, não está alfabetizada e carrega esse estigma por muito tempo. Então, o que leva, digamos, você tem a escola, você tem a professora, você tem os alunos, você tem quatro anos para alfabetizar. Quais são os óbvios aí que impedem a alfabetização? É um óbvio gigantesco que está fora da escola. É a condição social. Quer dizer, a condição social é realmente... Ela invade a escola. A desigualdade social no Brasil invade a escola de uma forma tal, que para falar de uma... Pegar de outro ponto, eu estava falando do começo da entrada na escola, a alfabetização. Se eu for pegar pelo fim, pelo Enem, que é prestado no final do ensino médio, portanto, o aluno teria 17 anos na idade padrão, mais ou menos. 17, 18. Se eu pegar lá e olhar, por exemplo, a média de quem está no extrato mais rico, de nível socioeconômico, é a média de nota é 611. Se eu pegar o extrato mais pobre, dos sete extratos, é 429. Isso leva até algumas pessoas a dizerem, dize-me qual a tua escola, dirtei tua nota. Então, há uma diferença de quase 200 pontos, quase um terço, que é muito pouco coberta pelo teu mérito pessoal. O teu mérito pessoal, a tua dedicação, não cobre muito isso. E isso tem um efeito terrível, uma boca de jacaré, que mantém a desigualdade. Contra isso, a gente tem inúmeras atividades escolares. Nós procuramos formar melhor os professores, melhorar os livros didáticos, procuramos garantir uma estabilidade do professor na escola, valorizar o professor. É fundamental, isso passa por salário, mas passa também por constante formação, reciclagem, respeito. Ele tem que recuperar o respeito. Não é que ele tem que recuperar. A sociedade tem que se habituar a dar de novo a ele o respeito que ele dava. Mas isso tudo é uma luta terrível. Quer dizer, a desigualdade social no Brasil, ela onera o futuro das crianças pobres de uma maneira muito dura. Ministro, uma das maneiras de cortar caminho aí seria justamente a informatização de todas as escolas aí, permitindo o pessoal de baixa renda também ter acesso à internet. Aqueles planos todos que foram anunciados de universalização da banda laga nas escolas, até onde que foi? Olha, você tem um problema grande de acesso, sobretudo nas regiões mais afastadas ou nas regiões mais pobres. No metrópole como São Paulo, você tem zonas da própria metrópole em que o acesso à rede é baixo, o acesso ao celular é baixo. Basicamente, pelo que me consta, a fibra ótica é a melhor forma de acesso, que significa o acesso físico. agora é o balão do Google, do qual a presidenta ficou muito interessada na sua viagem aos Estados Unidos, que eu tive a ocasião de acompanhar. Então, o balão do Google permitiria, como se fosse, por linguagem bem simplista, um roteador gigantesco, permitiria um acesso em Wi-Fi portentoso em escolas, vamos dizer, no fim do... muito afastado de tudo. Com isso, você pode ter um avanço bom. Você tem de cabeça o percentual das escolas que estão ligadas à internet? Não, não tem. Mas, o que isso traz de coisa terrível é o seguinte, se você pegar, é um estudo que foi feito no INEP recentemente, um estudo ainda inacabado, mas que indica, como ponto de partida, se você pegar os cinco níveis socioeconômicos, dividir em cinco níveis socioeconômicos os alunos do ensino fundamental, você vai notar que, ao longo dos anos, todo o nível mais alto vai subindo, de qualidade, os outros níveis vão subindo mais menos, mas o nível mais baixo fica estagnado. Ou seja, não só eles não avançam em termos absolutos, como também o gueta, a distância, aumenta. E isso, eu penso que tem a ver com, vamos dizer, não só a família, a diferença sócio-educacional, mas até a internet. Porque se você tem um acesso à boa internet, você pode visitar os Geek Games, o Claudio Sasakai, você pode entrar numa grande quantidade de conteúdos de excelente qualidade, agora, se você está excluído, sua exclusão vai rebaixando ainda mais. Por isso, uma das nossas prioridades é conseguir universalizar a banda larga. Então, uma das críticas que se faz ao ensino convencional é que, no caso de crianças de baixa renda, o ensino, ele dá a mesma formação que pressupõe que aquela criança vai até o final, depois vai para a universidade, e no fim, acaba tendo uma desistência muito grande, porque não prepara para enfrentar uns problemas aí, o próprio emprego precoce aí. É, aí entram várias questões em conjunto. Por exemplo, entra, inclusive, a questão da educação profissional. Educação profissional é algo que o Brasil precisa crescer. A gente vai ter um bloco interino para... Tá bom, mas vai tocando nisso. Agora, é uma coisa que desde Paulo Freire se sabe que você tem que dar uma educação que dialogue com o mundo em que está a criança ou adolescente. Agora, isso, que já foi aplicado em outros países com muito êxito, já foi aplicado em partes do Brasil com êxito, isso a nossa educação ainda não está totalmente à altura. Que exposto nesses termos parece óbvio. Aqui tem uma pergunta do Carlos José Pinheiro Teixeira, que veio através da internet. Eu gostaria de saber do ministro quais as estratégias de fortalecimento do plano de ações articuladas que estão sendo pensadas. Pergunto isso porque eu sou do MEC e sei da importância estratégia do PAR, embora encontre várias fragilidades na sua execução. Bom, eu queria que você explicasse primeiro o que são esses planos e em que PEC estão aí. Bom, nós vamos entrar em uma linguagem muito técnica. O PAR, basicamente, ele é uma forma de você articular várias ações do MEC. Vou dar um exemplo, um exemplo conceitual. Você tem várias maneiras pelas quais uma escola pode obter dinheiro. Então, ela pode obter dinheiro porque ela tem necessidade de inclusão digital ou porque ela precisa assegurar a mobilidade para pessoas com deficiência ou porque não tem banheiro ou porque está desenvolvendo determinado projeto educacional melhor. Então, o que você tem? Você tem uma estruturação pela qual você pode fazer pedidos e entrar com os pedidos de uma maneira mais sistemática. Você não precisa fazer dezenas de pedidos. Então, é basicamente este o conceito. Sem entrar muito no detalhe, sem entrar nessa pergunta, eu poderia responder com muita tecnicalidade e não iria interessar ao ouvinte. O importante é como você articula as ações do governo nisso. Isso sempre tem certas dificuldades porque você depende muito do que a pessoa está pedindo e, às vezes, as pessoas, gestores, têm um certo problema em cumprir as obrigações. Tem uma outra pergunta do Tiago Mello, de Curitiba, que está um pouco ligada a essa questão da parte do currículo básico e daquela parte variável. Ele pergunta o seguinte, por que os professores universitários podem gozar de uma forte autonomia no exercício do seu trabalho e os professores da educação básica não podem, mesmo com esses tendo alunos menores de idade? O ministro não estaria concebendo os professores de educação básica como meros recriadores? De forma alguma. De forma alguma. O que acontece é que na educação básica você tem que ter certas metas de aprendizado, mas da mesma forma que na universidade você tem. Por exemplo, ninguém vai fazer um curso de medicina e o professor de anatomia 1 decide dar, sei lá o que, bioética, não tem isso. O professor tem um certo conjunto de coisas que tem que ensinar. Em certos níveis, dependendo do curso, você faz, você pode ter, sobretudo nas optativas, mais autonomia. Sou professor universitário, conheço isso. Agora, o que você não, o que se quer no caso da escolaridade básica é que a pessoa antes de mais nada tem uma capacidade, tem certas capacidades básicas de visar o mundo. Por exemplo, a alfabetização é fundamental. E quando nós falamos hoje em tudo que é alfabetização, pensamos também em matemática. Agora, sem isso, você deixa um ser humano truncado. Agora, se você quer alfabetizar, e aí entra a liberdade, ao contrário do que essa pessoa diz, se você quer alfabetizar com um método ou com outro, isso é outra questão. Isso é uma liberdade ou do professor ou do sistema de ensino. só para entender uma coisa, tem essa questão do currículo, está tendo mudanças fantásticas aí nas formas de aprendizado, nas competências que são exigidas aí com a era de internet, todas essas mudanças. Agora, o básico é o domínio da língua e a matemática ou tem identificadas aí novas competências que têm que ser ensinadas nessa parte básica? Tem muito mais, tem muito mais. E você pensa que, por exemplo, no ensino médio você tem mais de 10 componentes curriculares, que são as antigas matérias ou disciplinas que assim são chamadas hoje. Você pensa isso, tem uma diversidade muito grande. Agora, o que acontece? Consolidou-se uma certa ideia de que não só a portuguesa e a matemática são chave para todo o resto, um porque é a língua pátria, a língua em que as pessoas se comunicam no mundo, a língua natural, outro porque é a língua formalizada que serve de base para todas as ciências. Então, você avaliar essas duas é chave para saber se a pessoa depois terá condições de entender um livro de história, um livro de filosofia, um trabalho de fisico-química. Por outro lado, se a gente decidisse avaliar todas as disciplinas que são ministradas no ensino médio, por exemplo, estaria-se construindo uma camisa de força? Como você vai avaliar todas elas? Renato, nos anos 90... Ou como vai avaliar todas elas? De maneira sistemática, eu não sou contra avaliar. Nos anos 90, eu acompanhei uma experiência inédita na época num colégio em Belo Horizonte, um colégio público aí, e foi o pessoal lá para pensar formas. E um dos métodos que eles utilizaram é pegar datas referenciais e jogar todas as matérias em torno da mesma data. Então, dá um evento qualquer aí, vamos dizer, Copa do Mundo, do que seja. Sim, sim, sim. Em cima da Copa do Mundo, você discute geografia, você discute história. Essa possibilidade de concatenação é possível, digamos, porque a gente sabe hoje que a maioria das escolas está conectada com o MEC através da internet. É possível ao MEC, não quer ser possível, é razoável o MEC aqui passar essas dicas de concatenação de currículos, tudo, é algo muito centralizado. Passar dicas, sem dúvida, criar sugerir boas práticas, sem dúvida, é determinar de forma alguma. Agora, você tocou num ponto crucial. O problema no ensino médio, em que geralmente o número que se usa é 13, componentes curriculares diferentes, o que acaba significando que os alunos vão ter, às vezes, uma única hora, uma única aula semanal de alguns deles, com uma diversidade muito grande, o problema, quanto mais eu estudo, mais me parece que não é tanto o número de disciplinas, quanto a concatenação entre elas. Se você concatenar, por exemplo, português, história, geografia, artes, já são quatro, concatenar em torno, digamos, de um estudo que reúne reforma protestante, contra-reforma, arte barroca, literatura da época, etc., você tem um ganho de conexão que é gigantesco. Isso mesmo, você falou do ano, é engraçado, porque tem um livro que eu gostei muito de ler, é um livro que eu não chegaria a recomendar porque é um tanto chato, mas é um livro sobre a história da China que chama 1587, um ano em que não aconteceu nada. E o fabuloso é isso, porque justamente num ano de coisas irrelevantes, você aprende um monte de costumes da China. Então, você pegou uma data, você chuta uma data, pode ser relevante para uma coisa ou outra, e irrelevante para outras. Mas, com o catenã em tudo isso, você tem um fator que incentiva o estudo dos alunos. Então, a questão é essa, como você articula melhor o trabalho dos professores. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org que hoje recebe no estúdio da TV Brasil em Brasília o ministro da Educação Renato Janine Ribeiro para discutir as propostas pensadas pela sua pasta para melhorar o currículo escolar e a formação dos brasileiros. Nesse segundo bloco, vamos entender as mudanças realizadas no Exame Nacional do Ensino Médio e de que forma o MEC tem utilizado os dados do Enem para o desenvolvimento de políticas públicas. Ministro, primeiro explicar para o nosso telespectador o que vem a ser o Enem e o que mudou ultimamente. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma invenção, uma criação de uns 10 anos atrás com muitas finalidades. Então, vamos dizer, primeiro de tudo, trata-se de você ter uma forma de avaliar como está o desempenho dos alunos no Terminal do Ensino Médio no Brasil todo. Nos primeiros anos do governo Lula com o ministro Haddad, houve um empenho muito grande em criar métricas melhores de qualidade. A bem da verdade, a grande avaliação que nós começamos a ter foi com o ministro Paulo Renato do governo Fernando Henrique que fez o provão. Mas o provão, ele simplesmente via a qualidade do formado em cada curso pronto. Depois criou-se uma comparação já no governo Lula entre a qualidade de quem entra e quem sai. É o Enad. Simplificando, o Enad se baseia nisso. Ou seja, se você tem um aluno que tem, digamos, nota 200 ao entrar, sai com nota 400, o Enad destaca isso quanto talvez numa outra faculdade mais top, você tem um aluno que entra com 500 e sai com 550. Qual faculdade é melhor? Porque o aluno que entra sabe menos do que o aluno que sai. É a mesma prova, vamos dizer, é a mesma área. Mas isso não é o Enem que eu estou falando, isso já é outro nível que eu estou falando, só estou dando o conceito geral dos programas de avaliação, porque são muitos, já tem várias formas de avaliação. O Enem é avaliação no final do ensino médio. Como este é o momento de acesso à universidade, foi então negociado, basicamente, com as universidades federais, que elas adotassem o Enem como forma de entrada, em vez de fazer cada um o seu vestibular. Isso revelou bons resultados, resultados de economia, porque elas pararam de gastar até que fazer cada uma delas, de qualidade, porque o Enem é um exame de um alto nível de sofisticação. Ele procura apurar muito mais a sua inteligência do que o que você decorou e também ele acabou sendo assumido por uma boa parte do setor privado que tem uma economia. Vamos supor, você quer entrar na faculdade tal, seja privada ou pública, normalmente você pagava um valor para fazer o vestibular. Às vezes, você faz vários vestibulares. Com o Enem, você paga um valor que é muito barato, você faz um único e que muitas vezes pode ser isento se a pessoa tiver pobreza ou se estiver concluindo naquele ano o ensino médio em estabelecimento público e você, com base nisso, tem uma chave de entrada para quase todo o sistema federal, alguma parte do sistema estadual e também para muito do setor privado. Então, isso vamos dizer a descrição geral do Enem. O Enem procura, então, ao mesmo tempo, verificar como está a qualidade do ensino médio e servir para que as pessoas possam entrar... Quantas matérias que entram no Enem? O Enem tem quatro áreas, a gente pensa mais em áreas. Uma área está centrada na linguagem e suas tecnologias, digamos, português do que é próximo, ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e matemática. São as quatro áreas e são as quatro áreas que estão mais ou menos se consagrando também no ensino médio. Ministro, só para entender um pouquinho, qual a diferença da metodologia do Enem e do PISA, por exemplo, que tem comparações internacionais? Ah, tem várias diferenças. O PISA é mais centrado no desempenho em matemática, língua nacional, eventualmente em outros setores. O PISA é um exame muito mais diversificado do que se imagina. Não tem um único modelo de PISA. Tanto que quando as pessoas usam o PISA, elas esquecem alguns pontos básicos que eu gostaria de realçar. Primeiro ponto, o Xangai. Muita gente fala do PISA da China. Não é China, é Xangai. E em Xangai, não é Xangai, a província inteira, nem a cidade inteira de Xangai, são algumas escolas de Xangai. Então, o PISA de Xangai, que é maravilhoso, não é o PISA da China. Ah, tá legal. Depois, outra coisa, o PISA do Brasil, ao contrário do que muita gente diz, embora realmente esteja mais para o final, no primeiro ano que prestamos, fomos 40º lugar em 40º, hoje já passam de 60º e não estamos em 60º lugar, estamos assim. O Brasil é um dos países que mais cresceu ano a ano na qualidade do PISA. E tem um terceiro ponto que tem que ser frisado, a gente não pode pensar educação só por indicadores de desempenho. Uma comparação que minha assessoria fez, que é preocupante, mostra que os países com mais destaque no PISA, os primeiros, são também os com maior índice de suicídio de adolescente. Ah, tá, tá, tá. Quer dizer... Coreia, Coreia deve estar no meio. É, tem, sim. Uma exigência lá. Por quê? Porque você tem culturas assim que são muito exigentes, cobram muito. A Coreia tem um sistema educacional tão elogiado, mas quando estive lá, o ministro da Coreia do Sul fez questão de dizer que eles estão insatisfeitos com a educação deles, primeiro, porque a partir, vamos dizer, dos 12, 13 anos, o aluno, além das 8 horas de escolaridade obrigatória pública, ele fica mais praticamente outro tanto em outras escolas. Chega a ficar 16 horas na escola. Segundo, a competitividade gigantesca e terceiro, o sistema educacional acostumou os alunos a responder o que o professor quer que eles respondam. Então, uma das queixas que tinha o ministro da Coreia, que é de um partido conservador, uma das queixas que ele tinha é nosso sistema não está sendo devidamente criativo. Então, quando alguém fala, bom, temos que aprender com a Coreia, temos que aprender com a Coreia. O PISA brasileiro é uma média de todo o Brasil e o PISA, digamos, da China... não posso dizer que é uma média de todo o Brasil, mas eu posso dizer que o da China é muito limitado em um certo setor. Então, a importância do PISA é um país se comparar consigo próprio. Não, a importância do PISA é você fazer uma comparação internacional. Agora, a vantagem do Enem é que o Enem cobre não só, vamos dizer, duas, três matérias, mas cobre tudo. Por sinal, uma das coisas, claro, você confronta o PISA com o Enem. O pessoal do PISA, aliás, nos recebeu no Fórum Mundial de Educação como exemplares. Eles acham que o Brasil está crescendo bem no PISA. Você tem um Brasil visto de dentro e um Brasil visto de fora. Visto de fora, nós estamos melhor na foto. Porque há uma coisa que o Brasil fez que é muito retratada num outro indicador do MEC, que é o fato de que ele foi capaz de fazer a inclusão. Deixa eu fazer uma explicação que é importante. Enem e IDEB. Isso muita gente não sabe o que é, mas eu acho que é muito importante saber. O Enem é um exame que todo e qualquer concluinte do ensino médio pode prestar, além de treineiros que não concluíram, se interessa. Mas vamos ficar com os concluintes do ensino médio que para eles ele tem um valor, permite acesso ao ensino superior, etc. O Enem examina a nota do aluno. Então, você teve uma nota, você vai ter uma nota melhor, ou eu vou ter uma nota melhor, porque muita gente teve menos condições de escolaridade. Agora, o IDEB é um indicador de desenvolvimento da educação básica. O IDEB vê a nota dos alunos, mas ele também vê se a escola está mantendo os alunos na sala de aula. Ou seja, no caso do IDEB, ele só aparece na escola pública. Ele vê se a escola pública está ejetando gente para... porque se você exclui os piores alunos ou os alunos mais fracos, aumenta o seu resultado de nota. Então, nós criamos para o setor público uma trava. Se você adotar o recurso de ejetar alunos para melhorar a nota, você é penalizado porque você não está fazendo aquele no child left behind para pegar um termo daquele nada esquerdista presidente norte-americano George Bush. Nenhuma criança deve ficar para trás. Agora, isso faz um desenho do IDEB na escola pública que é um, o Enem não tem IDEB na escola privada. Por quê? Porque a escola privada exclui. Ela só aceita quem tem dinheiro para pagar. Então, são duas coisas diferentes e tem pessoas que às vezes falam que o Enem da escola particular é muito bom ou que o da escola pública começa muito depois. De fato, muito depois. A escola pública não exclui. A escola privada ou ela exclui ou, por definição, ela não inclui. Talvez seja um exagero dizer que ela exclui, mas ela não inclui. Ministro, mas uma das funcionalidades desses exames é identificar as melhores práticas, aquelas escolas também. E pelo que você diz aí, você tem uma diferença fundamental também nos aspectos socioeconômicos. Dá para definir melhores práticas para setores, para regiões de baixa renda, para regiões de média renda? E como é que, definidas essas melhores práticas, vocês propagam essas melhores práticas? Olha, estou justamente levantando isso. Por exemplo, quando a gente fez a divulgação este ano, todo ano, quando você divulga o Enem, o que a imprensa quer saber o ranking? Por quê? Ela pensa em uma prestação de serviços. Público de classe média, onde é a melhor escola para você colocar? Então, a gente colocou alguns alertas, alguns disclaimers. Não leve isso muito, não leve essa lista a ferro e fogo, porque, por exemplo, uma escola com menos alunos, com 50, 60 alunos, ela tem tendência a ter um resultado no Enem melhor do que uma escola de 500, 600 ou mil. Por quê? Porque ela foca mais. Agora, você não vai conseguir botar seu filho na escola de 50 alunos, não só porque a mensalidade é muito cara, como provavelmente porque antes mesmo da sua mulher dar à luz, já reservaram lugar lá para dar a 7 anos. Então, é um mau serviço público dizer isto. Então, o que nós identificamos? Nós pegamos assim, escolas privadas, escolas privadas que lidam com gente pobre e que tem um resultado bom. Espantoso. São 10 escolas, praticamente 10 escolas familiares, agrícolas, estão entre as 10 melhores. Então, eu vou aproveitar aqui o Agnaldo Chagas, aqui de São Paulo, que pergunta justamente isso. De acordo com os recentes resultados divulgados pelo Inep, referente ao Enem, as escolas famílias agrícolas produziram um destacado desempenho na categoria de atendimento à sociedade de média baixa renda como escola privada. Daí pergunto, o que pode ser feito por elas e quais são as perspectivas de enlace de políticas públicas? Elas são escolas pobres, não são escolas caras, são escolas que fazem um trabalho fabuloso, nem sempre são escolas com fins lucrativos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cobertura delas. Eu quero conversar com os estados para ver se eles fazem reportagens lá que a gente possa divulgar. Uma das coisas muito importantes, o Nacife, é fazer gente que faz. É mostrar gente que, assim, em condições adversas, consegue valorizar escolas. Você tem muitas práticas em escolas públicas que são fabulosas. Agora, a tendência, vamos dizer, da opinião, é você pensar que a escola vai ser boa quando ela tiver construção bonita, tiver computador funcionando, todos os equipamentos. Isso tudo é muito importante, mas existe uma alma, uma alma de educador que é fundamental para mexer nisso. Então, quando você vê que ganha, vamos dizer, supondo que fosse uma competição, que as escolas privadas que melhor fazem o desempenho de agregar conhecimento, de agregar formação a estudante, são escolas modestas, enfrentando dificuldades. Eu vi alguns casos analisados no Piauí, que teve um bom desempenho também, em que o papel do professor indo nas casas dos alunos dava um diferencial fantástico aí. Sim, são boas práticas. De que maneira que esse exemplo chegou em outras escolas? Quais os fatores de indução para convencer outras escolas a adotarem esses métodos? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos divulgar tudo isso. Tem duas iniciativas que eu quero fazer que são um pouco diferentes, mas paralelas. Uma é pegar as boas práticas em escolas públicas que têm melhorado a educação. Essa que você falou é uma espécie de busca ativa. Exemplo do que o Ministério do Desenvolvimento Social faz atrás da pobreza, procurando, inclusive, ver quem tem miopia acentuada, etc., que é uma forma de exclusão e trazer a pessoa. Isso é a mesma coisa, professor ir e trazer a pessoa. Então, há toda uma série de experiências, escolas públicas que são bem-sucedidas por muito mais por uma visão do que somente pelo recurso de dinheiro que tem que existir. Outra lista que a gente quer fazer é da educação criativa. Eu chamei uma educadora respeitada, Helena Singer, para ser assessora do MEC no que diz respeito à criatividade na educação. Você tem muitas experiências, dependendo, vamos dizer, do seu nível de exigência, você terá algumas dúzias ou terá centenas de escolas que adotam procedimentos criativos, por exemplo, dão mais liberdade no currículo ou introduzem acentuadamente o ensino de música ou de artes. Na minha cidade tem uma escola que a aula de educação física foi substituída por aulas de congada, porque descobriu que o professor de educação física era neto de um congo de São Benedito. Isso é cidade de Juiz. Pós-Caldas. Você veja, tudo isso daí são coisas que são importantes e falta, às vezes, divulgação. Então a pessoa não percebe que ela tem essa liberdade. Então vamos pegar um ponto aqui que foi um feito civilizatório fantástico que eu nunca vi uma... Acho que nem a presidente sabe disso, que é a educação inclusiva, as 800 mil crianças aí com problemas de... vários problemas aí de motores e tudo que o MEC conseguiu incluir na rede escolar. Crianças com deficiência. É, é. Agora, não está faltando uma política mais proativa do MEC nesse sentido? Porque tem um lobby muito forte aí dessas escolas especiais que... Depende, depende não, o que passaram a depender de verbas do MEC, né? E a educação inclusiva a gente vê que é um feito fantástico aí, sabe? É, a posição do MEC com a posição predominante na comunidade escolar é que você tem que incluir. Eu lembro de uma novela uns anos atrás em que uma personagem tinha uma criança, se não me engano, com down. E aí havia todo um preconceito contra ela e a família batalhava para que a menina tivesse aula numa escola normal em vez de ser estigmatizada numa escola à parte. Isso é muito importante para que as pessoas tenham visão de que o mundo é complexo. Por isso, por exemplo, que a escola com muitos alunos têm uma superioridade ética, por assim dizer, sobre a escola muito pequena. A escola muito pequena tem o risco de você só conhecer a gente parecida. Já volto ao assunto, mas veja, uma das injustiças sociais gritantes é que o filho do patrão não estuda na mesma escola que é o filho da empregada. Então, você tem formações totalmente à parte, você se educa sem ter contato com uma pessoa de outra cor da pele, de outra experiência cultural, de outra finança. isto, assim, a gente pode transpor para a questão de todas as pessoas que são portadores, que são pessoas com deficiência ou outras situações que não têm nada a ver com deficiência, são simplesmente diferenças. As cotas são importantes para dar oportunidade para quem não tem oportunidade, mas são importantes também como fator de disseminação da tolerância. Claro, quer dizer, vamos dizer, o branco, o rico, o heterossexual tem tudo a ganhar de entrar em contato com o homossexual, não branco, pobre, etc. Tem tudo a ganhar porque ele vai ver que o mundo é mais rico, mais complexo, mais diferente, ele vai aprender a conviver com isso. Então, nós juntamos vários assuntos nisso, quer dizer, é o assunto de como você lida com a diferença. Agora, no que diz respeito à diferença que realmente machuca, que prejudica, por exemplo, a questão dos negros, indígenas e outros grupos, nós temos uma secretaria no MEC, que começou pela educação e continuada e alfabetização, passou a diversidade e a inclusão e que é uma secretaria ética por excelência, porque ela tem que lidar, vamos dizer, com esse déficit de 500 anos de injustiça e exclusão. Então, isso que eu quero entender um pouquinho, como que são as políticas horizontais? Por exemplo, você tem essas políticas de inclusão, que não é a secretaria sozinha que dá conta, tem que entrar no... De que maneira que se dá essa questão horizontal dentro do Ministério? Ah, tudo isso dá. Bom, não sei se já é a resposta, mas veja, educação indígena, o Brasil avançou muito nisso, o Brasil tem hoje grande quantidade de material indígena, temos uma diretora no MEC que é indígena, primeira vez que uma pessoa indígena chega a essa posição, no MEC, que é uma pessoa absolutamente respeitada na área, muito competente, então, você tem que produzir material, você tem que introduzir um tipo, às vezes, bilinguismo, até trilinguismo, entre as pessoas, esse é um tipo de ação. Agora, onde você tem que ter muita articulação nas políticas do MEC, hoje, eu diria que é sobretudo na formação de professores. Formação de professores para a educação básica envolve as universidades, daí as secretárias de ensino superior, os institutos de ciência e tecnologia, que seria o ensino técnico, que também formam, a secretaria de regulação do ensino privado, que também regula instituições privadas nisso, a secretaria de inclusão, porque você tem que formar professores que dêem conta dessa dificuldade, e a CAPES, que tem uma diretoria focada a isso. São muitas ações que nós estamos fazendo, fazendo reuniões constantes de todos eles para que as políticas andem junto. Vamos para o segundo intervalo, em brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que hoje recebe no estúdio da TV Brasil em Brasília, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Nesse último bloco, vamos falar do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. O ministro, por esses dias saíram alguns resultados do Pronatec que receberam pouca divulgação pela imprensa. Eu queria que a gente começasse por isso. Há uma competição mundial a cada dois anos, que é a Olimpíada da Educação Profissional e Tecnológica. O Brasil sediou este ano em São Paulo, terminou domingo passado. Eles chamam-se World Skills, competências, habilidades, técnicas, mundiais. e o Brasil já estava bem classificado nas últimas competições. Dessa vez, o Brasil conseguiu o primeiro lugar. Conseguiu 27 sucessos, dos quais 11 de ouro. E isso daí é tanto mais importante quanto nós ultrapassamos a Coreia, a Alemanha, a Áustria, a Finlândia, que tem uma tradição nisso notável. E mais ainda, desses 27, 25 eram do Pronatec. Ou seja, o Pronatec venceu, quer dizer, eu até fui conferir se a nossa vitória sobre a Coreia tinha sido por um ponto, dois ou mais. Pronatec venceu. Se eu tirar, se eu pensar só em termos de Pronatec, o Pronatec mostrou ser, nessa competição, A competição o que era? Era pegar, tem umas técnicos aí? A competição é uma delícia. Vale a pena, quer dizer, o próximo é a Abu Dhabi, quer dizer, um pouco longe, creio que nem todo mundo pode ir daqui a dois anos, daqui a quatro anos vai ser em Kazan, na Rússia. Agora, o que você tem? Você, por exemplo, tem uma competição e colocação de azulejos. Foi dado um padrão. O padrão era fazer uma parede de azulejo, uma meia parede, que você tinha uma estilização do corcovado, o Cristo Redentor, o pão de açúcar. Então, quem coloca melhor isso? Tinha a competição, por exemplo, de padaria. Quem faz o melhor pão? Tinha a competição de refrigeração de motores, tinha até a coisa de como se lida com técnica de avião, não pilotagem, mas mecânica de avião. Então, você tem de mais de 50 categorias. Mas aí tem um fator nacional aí que deve ser pensado. O Brasil tem 11, metade de hoje, quer dizer, das 50, então, nós ganhamos em 11, em primeiro lugar. O jeitinho deve ter, que deixou de ser hoje uma característica negativa do brasileiro. Agora, há uma discussão, o Pronatec, ele é fundamentalmente em cima de institutos técnicos e tem o Senai também. Como é que é a montagem? Tem de tudo. Tem os estudos federais de ciência e tecnologia, que então são estabelecidos pela União, custeados pela União, tudo que eles fazem é gratuito. Tem parceria com outras instituições, privadas, de todas as ordens, que a União compra curso, elas habilitam, propõem um curso, a União estuda, se estiver de acordo, ela paga, e paga por aluno, um valor por hora, por aluno, e confere bem para ver se efetivamente o aluno frequentou e se teve o desempenho para não ser uma forma de perder dinheiro. E tem a grande parceria com o Senai, grande. O Senai foi, na verdade, o organizador do OITSKILS no Brasil. E o que o Senai fez com o apoio da CNI, sobretudo com a direção do dirigente do Senai, Rafael Luquezzi, foi um trabalho primoroso. A questão das formas de avaliação dos cursos, havia alguma reclamação que deveria ser mais exigente. Como é que vocês avaliam essa questão? Nós temos que ganhar nisso. Esse é um ponto, realmente, nós precisamos ganhar mais. Nós precisamos ter, olha, tudo que é profissional, você tem várias formas de avaliar. Aqui eu vou evocar uma experiência minha passada, quando fui diretor de avaliação da pós-graduação na CAPES. A CAPES tem um modelo, até conversamos na época. Isso, isso. A CAPES tem um modelo de mestrado, que é um mestrado profissional. Digamos, tem um mestrado acadêmico, que é quando você vai ser professor, fazer carreira de pesquisa, etc. E tem o mestrado profissional, que é o mestrado, quando você, por exemplo, é um engenheiro ou talvez um dentista, você tem mais interesse em aprofundar técnicas, desenvolver técnicas, às vezes, inclusive inovadoras, do que em estudar a literatura sobre a área. Ora, a avaliação do mestrado profissional sempre me pareceu que, idealmente, e numa grande escala, a melhor seria você ver a estatura profissional da pessoa antes e depois. Se você pegar dois anos depois de terminar o mestrado profissional e visse em que profissão ela está, quanto ela está ganhando, houve um acréscimo em rendimento e no que ela faz, você teria uma avaliação muito boa. Isso em grande escala, na CIF. Não dá para analisar isso num caso ou no outro. Em grande escala é isso. Isso é muito difícil de fazer. Então, você, até porque você precisaria ter os dados da receita, todas essas coisas, mas tudo isso, isso em base é o mais simples a avaliação de fazer e a mais correta, porque ela vê se houve um acréscimo de valor garantido por isso. Mesmo que, por hipótese, tenha feito padaria e você acabe se tornando indo para outra profissão, a gente pode dizer que isso agregou capacidade a você. Formas de avaliação mais praticadas têm muito a ver com a presença do aluno e com a empregabilidade depois. Então, você tem que saber basicamente numa avaliação do profissional que rumo profissional a pessoa tomou depois. Eu lembro muitos anos atrás o presidente da Federação das Indústrias de Minas, o Salege, ele trouxe uma experiência lá do leste da Europa, que era a região da família dele, que era preparar cursos muito flexíveis. Então, é assim que, você tem uma demanda objetiva aqui numa determinada região ou uma fábrica que chegou, então você monta um curso, convida pessoas da universidade, de outras áreas, pega executivos e aquilo dura um tempo determinado e acaba. O Pronatec, ele tem essa flexibilidade? Tem, tem essa flexibilidade. Tem uma até que muito pouco a gente conhece, que a gente está crescendo, que é a certificação. Então, por exemplo, você é pescador, você é analfabeto, mas você pesca, que é uma maravilha. Só que você não tem nenhuma validação profissional de ser um bom pescador. Então, por que não oferecer um Pronatec para os pescadores em uma determinada região? Primeiro, para certificar que eles são bons pescadores e segundo, para complementar. Porque é muito provável que esse pescador que pesca bem porque aprendeu na prática, é muito provável que ele tenha dificuldade de comercializar seu produto, de refrigerá-lo e de ter certos ganhos tecnológicos. Então, o que teria? Num curso, vamos dizer, de, vamos supor, 160 horas, talvez interessasse para ele 40 horas, 60 horas, você reconheceria que ele é pescador, ele teria, então, uma validade para fornecer pescado em certas situações, poderia entrar num programa que o ministro Afif criou, que torna muito fácil a sua formalização no mercado de trabalho, ou seja, ele poderia dar nota fiscal e, além disso, ele saberia refrigerar e vender o seu produto melhor. Eu lembro de um exemplo também nos anos 90 do Instituto de Cidadania lá em Porto Seguro, que ele fazia, dava essa certificação para garçons e métricos, mas a maneira de montar o currículo é o seguinte, o que é um bom garçom? Daí buscava o melhor garçom, lá é a partir daquela experiência e definia, é assim que é feito para o Anatec hoje? Não, não é assim, mas você pode ter alguma coisa assim, veja, assim como para você pensar o melhor, a base comum que a gente falava antes, para ensino no fundamental, você precisa ter um professor da rede fundamental, é bom você ter gente nisso tudo que é profissional. Agora, na sua hipótese, garçom, você tem que ter também, possivelmente, não sei se o exemplo de garçom é o mais adequado, mas você tem certos conteúdos científicos, talvez biológicos, químicos, higiene, conservação de alimentos, etc, que são importantes. Dá um exemplo assim de quais, do mais simples ao mais complexo, que tipo de profissionais que são formados pelo Pronatec? O leque é gigantesco e você, é muito difícil você dar um exemplo nisso, mas, por exemplo, vendo o Word Skills, levando em conta que 25 das nossas, dos nossos 27, das 27 categorias eram do Pronatec, você via pessoas que estavam fazendo coisa de refrigeração de motor, com alta qualidade, com uma precisão muito grande, pessoas que estavam fazendo panificação, mas também conhecendo tecnologia, etc, nada era trivial, entende? Só que, quando eu dei o exemplo da certificação, esse é um exemplo que faz uma ponte entre o Pronatec, a inclusão social. Agora, uma coisa que eu queria frisar, que eu não queria perder a oportunidade, é o seguinte, há uma longa tradição entre nós de achar que educação técnica é para pobre e de que filho de rico deve fazer um ensino médio não profissional e depois faz a faculdade. Então, você teria o Pronatec ou o ensino profissional, Pronatec é o nome da iniciativa da presidenta Dilma que já qualificou, já teve de matrícula cerca de 9 milhões. Mas, vamos dizer, o ensino profissional vem antes e muita gente lembra do Instituto Universal Brasileiro. Eu tenho um primo que é um grande físico de reputação internacional que ele disse que o que ajudou para ele fazer aquele curso de correspondência do Egito? O IUB. É isso. O Cláudio Moura Castro, o educador, também começou como o rádio. Então, muita gente passou por isso. O meu secretário-executivo no MEC, o Luiz Cláudio Costa, também. Então, você tinha o interior do Brasil, é o ensino à distância antes do nome. Agora, o que eu acho importante, e você vê, são pessoas bem-sucedidas que se projetaram. Agora, há gente no Brasil que acha que você aos 15 anos meter a mão na massa é uma desclassificação. Ao contrário, na Alemanha, na Áustria, no Japão, mais de metade dos estudantes de 15 a 17 anos estão no estudo profissional. E o que isso significa? Se você gosta desse mundo e depois você vai fazer uma engenharia, por exemplo, você tem, além dos 5 anos de engenharia, você já teve 3 anos de uma experiência técnica importante. Então, não tem como você não ser um engenheiro muito bom. bom, a questão, a gente tem um conjunto de perguntas aqui, obviamente, que não podiam deixar de passar aqui. Vamos pegar uma delas, mas tem um conjunto, esse aqui representa, o Leonardo Alves Corrêa, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pergunta seguinte, os docentes das universidades federais estão em greve há 3 meses e até agora o senhor não recebeu o sindicato de professores. Eu estou colocando o que ele disse aqui. Olha, isso não é verdade. O que aconteceu é o seguinte, quando eu também posse, eu logo recebi os sindicatos de docentes e funcionários federais que avisaram que eu entrar em greve está em um mês, já com data marcada, manifestei minha estranheza de já chegarem avisando a greve e todos eles disseram constantemente a mesma coisa. Antes do senhor já existia instituição. Nós estamos tentando a todo um tempo conversar com a instituição. que é reajuste? Estamos vendo um monte de várias coisas. E reajuste esse ano foi pago. O Brasil criou um compromisso uns anos atrás de reajuste, etc e tal. Então, eles disseram a negociação isso não tem a ver com o senhor, tem a ver com a instituição. A instituição o recebeu. Eu tenho o secretário de ensino superior para o senhor Jesualdo Farias que os recebeu inúmeras vezes. O senhor ofereceu para receber das duas da entidade de servidores. Ele fez longas negociações, vários pontos avançaram no rumo de um acordo. Das duas entidades e docentes federais com uma teve mais negociações, outra menos. Agora, nós temos alguns limites muito concretos. Um limite muito concreto é a lei. Você não pode ir contra a lei e acerta os pedidos que exigiriam mudanças na lei, inclusive, numa linha contrária ao que o Brasil definiu. Por exemplo, a Ibserra, a que impede o fechamento da empresa brasileira de serviços hospitalares que atende aos hospitais universitários do Brasil, é uma empresa inteiramente pública, inteiramente SUS, sem fins lucrativos, portanto, reduziu muito os custos porque ela faz compra em escala, não é cada hospital comprando, o Brasil compra e despenca o preço. Mas uma das reivindicações deles é a caba? Uma das reivindicações que aparece em uma das entidades é o fim da Ibserra. Não dá, sabe? Não dá, é uma lei aprovada, é algo que está funcionando bem, etc. Outra questão, nós estivemos negociando o aumento para o ano que vem, que inclusive tem que ser negociado a tempo de estar na lei de diretrizes orçamentárias, é correto. Agora, esse aumento para o ano que vem, ele, num momento de crise, mesmo assim, o governo se manifestou disposto a negociar, então há discussões sobre o porcentual, mas o governo não se negou a negociar isso. Então, houve e há constantemente uma negociação do MEC recebendo as pessoas, discutindo com elas, etc. Bom, para o Brasilianas.org especial com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, termina por aqui. Eu agradeço a participação do ministro e a você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto